Essa eu quero ouvir. Eu vou sentar aqui, eu vou até sentar aqui. Eu não desisto nunca, mas deu trabalho. Eu falo isso brincando, mas deu trabalho, porque eu conheci a Maju, achei ela muito bonita e tal, e aí tentei a aproximação, zero. E aí tentei, por meio de pessoas conhecidas, nada. Aí com o tempo, à medida que ela foi pegando um pouco mais de confiança e tal, que ela me deu uma oportunidade, mas assim, já tinha passado muitos meses. E aí depois, ali, passo a passo, que deu certo. Mas depois disso tudo, que aí a gente, enfim, já estava junto, mas no dia a dia, com muito amor, muito respeito, muita confiança. Arthur sempre foi um homem muito confiável, muito educado, muito gentil. E quem conhece ele sabe do que eu estou falando. E isso faz muita diferença no relacionamento, no dia a dia. Então, assim, são características que ele tem, e ele foi mostrando isso dia a dia, não mostrou que era algo só para conquistar. Então isso fez muita diferença. Mas eu quero fazer um parêntese aqui. Quando você diz que são características que eu tenho, eu diria que são características que eu tinha, em algum momento, perdido.